O assunto agora, Jogos Mundiais Indígenas. Além de ter um espaço de competição, Jogos Mundiais Indígenas, realizados em Palmas, Tocantins, também tem cultura e geração de renda. De lá ao vivo, a repórter Sumay Avilela tem mais informações. Sumay, uma boa noite pra você. Olá, boa noite, Aline. Boa noite a todos que estão acompanhando a gente aqui na cobertura dos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas. E hoje a gente vai deixar um pouco o esporte de lado pra falar sobre cultura. Afinal de contas, o evento também serve pra promover essa troca entre os povos tradicionais e também com o público. E aqui nos Jogos existem vários espaços pra isso. Também para gerar renda para os indígenas e divulgar o que eles produzem no dia a dia. Um desses espaços é a Feira Internacional de Arte e Artesanato Indígenas, promovida pelo SEBRAE. Aqui, 44 etnias, entre brasileiras e estrangeiras, estão vendendo uma diversidade de objetos produzidos por elas. Muitos adereços e roupas, também utensílios, esculturas e bolsas. E tem também apresentações culturais nesse espaço. Ontem, quem atraiu a curiosidade dos visitantes foi o povo indígena do Canadá, um grupo de dança formado, em sua maioria, pela nação CRI. E também a única representante da Rússia nos Jogos se juntou à apresentação. E tem também uma feira que está atraindo a curiosidade do pessoal que visita aqui os Jogos, que é a de Agricultura Tradicional Indígena. Vamos acompanhar. Tem mel, farinha, cacau, ervas, tapioca, biscoitos de vários formatos e sabores. Tem para todos os gostos na Feira Nacional de Agricultura Tradicional Indígena, um dos espaços dos Jogos Mundiais desses povos, em Palmas, Tocantins. 14 etnias apresentam seus produtos na estrutura organizada pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário. Eu estou gostando, assim, de tudo, porque é legal conhecer coisas dos indígenas de outro país, assim. Eles são diferentes e eu gostei do biscoito docinho, assim. Conhecer mais a cultura dos povos indígenas, não só do nosso país, mas de outras partes do mundo também. Então é um momento ímpar para nós, principalmente moradores aqui da região, né? Todos os produtos que estão aqui na feira foram desenvolvidos seguindo técnicas tradicionais dos indígenas. Esse milho aqui, por exemplo, é uma semente crioula. Isso quer dizer que a planta não tem modificações genéticas e foi cultivada pelos ancestrais centenários, no caso dos povos Guarani e Caingang. Para profissionalizar a produção dessas comunidades, os indígenas recebem assistência técnica financiada pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário. Zico é da etnia Caingang e é formado em agronomia. Ele é um dos contratados para prestar o serviço a 855 famílias. Através do acompanhamento técnico, consegue também controlar, consegue plantar com qualidade e também depois acompanhamento, como, por exemplo, evita perdas com controle de doenças também, né? A gente faz um manejo integrado lá, não estraga o produto, né? Colhido na época certa, né? Condições de armazenagem, né? Quatro etnias extrativistas de castanha do Brasil, moradores do Mato Grosso, também vendiam seus produtos na feira. É um projeto, né? Santinela da Floresta, que hoje ela está sendo executada na comunidade, né? Aí, dentro desse projeto, foi feito os barracão para armazenar as castanhas, né? E a gente recebeu também os equipamentos de trabalho, o transporte, no caso, a vadeira, né? O trator, o veículo mesmo, né? Para estar fazendo esse transporte, sendo que antes desse projeto a gente não tinha. E o projeto teve outro efeito na comunidade, o aumento da autoestima. Enquanto os maridos estão na floresta, fazendo o trabalho do extrativismo, da coleta, né? As mulheres estão na fábrica, fazendo o trabalho de beneficiamento e agregação de valor. E as crianças, os filhos deles, estão nas escolas, né? Recebendo essa alimentação. Então, isso, assim, fecha um ciclo importantíssimo, né? De, primeiro, manter a cultura desses povos, né? Manter essa tradição, né? Manter as pessoas, promover uma melhoria na condição de vida das pessoas, né? Um ganho, uma facilidade, né? Para ter uma condição melhor de vida. E também, eles já declaram, né? Um orgulho por fazer parte desse trabalho, né? Os produtores de Guaraná, da etnia Sateré Mauê, do Amazonas, também são atendidos pelo PAA, mas na modalidade formação de estoque. A Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, empresta de 250 mil a 300 mil reais para a Associação Indígena. Eles usam o dinheiro para comprar a matéria-prima dos fornecedores, também indígenas. Depois de um ano, o valor é devolvido para o governo com juros de 3%. A própria feira também tem origem em uma política pública. De acordo com o Ministério de Desenvolvimento Agrário, esta é a segunda edição do evento, que já abriu portas para os produtores. É uma grande oportunidade de que as pessoas conhecessem, não só a nossa sociedade, mas o mundo todo. O que deu a oportunidade a vários dos expositores que estão aqui, né? De colocarem seus produtos em feiras internacionais. Tanto a Feira Internacional de Arte e Artesanatos Indígena, promovida pelo SEBRAE, como a de Agricultura, continuam abertas ao público até o dia 31 de outubro, quando se encerram os Jogos Mundiais dos Povos Indígenas. Voltamos ao estúdio com você, Aline. Ok, Sumay Vilela, ao vivo e direto de Palmas. Obrigada, Sumay, pelas informações. Obrigada, Sumay.